Ah, pelo amor de Deus, Arequina, o Podinhozinho vai fazer com o Paulo aí, pelo amor de Deus, mas não vou... Eu vou te falar a verdade, Paulo, que eu não faço ideia, viu? Eu nem sabia que ele tá indo fazer isso agora. Eu achei que ele ia me fazer uma arma. Não, mas tudo vai depender do final que der conversa, porque teve um fator, assim, bem interessante que aconteceu essa semana, Paulo. Não precisa chorar, Paulo. Já calma, Paulo, já calma. Eu só queria a amizade do casal. É claro. A gente vai esclarecer se tiver. Depois de tudo aqui, se eu sair vivo, vocês nunca mais vão me ver. Por quê, Paulo? Você vai entender o porquê que a gente tá fazendo isso.